Fala, Critica Brasil! E quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do Meio de Nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes. O link fica sempre aqui embaixo, para quem quiser conhecer. Bom, pessoal, hoje estou aqui para falar de um crime que está sendo feito contra o patrimônio brasileiro, contra o povo brasileiro, que é a privatização da Eletrobras, que Bolsonaro pautou isso, Bolsonaro quer privatizar, vai privatizar a Petrobras, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, foi para o TCU, para o TCU dar ao parecer, o Tribunal de Contas da União, e esses últimos dias agora o TCU aprovou a privatização da Eletrobras, essa empresa brasileira, estatal, importantíssima, né? Agora falta só para o Senado estar pautado agora para a próxima quarta-feira, ser votado no Senado, se o Senado aprovar. Lógico que o Bolsonaro concorda com isso, então vai ser aprovado, e ao que tudo indica, vai ser aprovado também, lamentavelmente, a gente tem um Senado controlado pela direita, então, ao que tudo indica, vai ser aprovado, infelizmente, né? Esse projeto de que a direita já tem intenção de fazer isso há muito tempo, que é privatizar a Eletrobras também, né? A Eletrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro, foi proposto por Vargas em 1954, né? Começa a ser montada empresa em 1962, ela começa a operar no governo de esquerda do João Goulart, que foi o primeiro governo de esquerda da história do Brasil, né? Depois só teve o governo Lula em 2002, 2003, né? Perdão, ali, 2002, chegou o poder em 2003, onde começou a operar a Eletrobras, agora o terceiro liberou e vai ser privatizado. O governo Fernando Henrique, nos anos 90, já tinha privatizado uma parte da Petrobras, né? Ele abriu o capital, tanto da Petrobras quanto da Eletrobras e outras grandes empresas estatais, o que ele não conseguiu vender, ele abriu o capital, né? Então, por exemplo, a Petrobras, 49% das ações pertence a acionistas do Brasil e do mundo afora, né? O governo controla a empresa porque ele é dono de 51% das ações e ele vendeu os braços da Petrobras também. A Eletrobras é a mesma coisa, ela é a empresa cujo capital é aberto, né? Tem acionistas ali que são donos dela, mas o governo ainda controla 51%. Agora o governo vai vender os outros 51% de que o governo é dono, né? E, aliás, só para a gente perceber como é que foi feito esse processo de privatização ao longo dos anos 90, vou só dar um exemplo. No caso aqui, o Brasil vendeu, né? Não vendeu a Eletrobras toda, mas abriu o capital, ou seja, vendeu uma parte, as ações das empresas para acionistas do Brasil e do mundo e vendeu a distribuição, privatizou a distribuição. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só para ter um exemplo, a Light, que é constitucionária de energia aqui do Rio de Janeiro, ela foi privatizada nos anos 90 e às vésperas da privatização, para poder agradar a empresa que fosse comprar a Light, o governo autorizou quase que dobrar o valor da energia e previu também, estava previsto no contrato, a piora nos serviços. Estava previsto no contrato que poderia ter mais apagão, que poderia ter mais problemas, quer dizer, aumenta o preço da energia e piora a qualidade dos serviços. E o detalhe é que a Petrobras está sendo vendida, a Eletrobras, a proposta é que seja vendida por R$ 60 bilhões. Só que, segundo muitos especialistas, ela tem um valor de mercado de R$ 400 bilhões. Aliás, vale uma questão, vou ler um trechinho aqui da reportagem, mas vale a gente pensar. Você venderia uma empresa que vale R$ 400 bilhões e que dá lucro para você por R$ 60 bilhões? Não, né? Você vende uma empresa que está dando lucro? Você tem um apartamento, esse apartamento está num aluguel altíssimo, que por alguma coisa lá está bambando aquele setor imobiliário, no bairro onde você tem ali o teu apartamento. Você vai vender isso ou vai ficar tendo aluguel? Recebendo aluguel daquilo? Você vai pegar uma empresa que está dando grana, que está dando lucro, você vai vender? Não faz sentido, é irracional, né? Mas o governo Bolsonaro vai vender e vai vender a preço de banana, né? Como falei, vale R$ 400 bilhões e vai ser vendido a R$ 60 bilhões. Eu vou ler um trechinho aqui de uma reportagem do site Monitor Mercantil. Diz o seguinte, em 2016, a nota da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, calculou um aumento nas tarifas de energia de 20% com a privatização da Eletrobras. Ou seja, está previsto, já estão contando com o aumento do preço da energia, mas ainda mais do que já aumentou pra caramba nos últimos anos o preço da energia elétrica. Continuando aqui, aumento de 20% no custo da energia com a privatização da Eletrobras, relata Fernando Fernandes, do Movimento dos Atingidos por Barragens, em reunião com um especialista do setor elétrico organizado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Abre aspas. Além disso, sofreremos, abriremos mão do controle da maior empresa energética da América Latina. Estimativas calculam que o valor de mercado da Eletrobras é de pelo menos R$ 400 bilhões, podendo chegar a R$ 1 trilhão. E o governo quer entregar por R$ 60 bilhões, reclamou Fernando Fernandes. Repetindo que essa empresa está pautada para ser vendida agora, decidida, no Senado, agora, a privatização da Eletrobras. Agora, pra gente, uma desgraça, né? Mas será que alguém ganha com isso? Será que é bom pra alguém essa privatização da Eletrobras? Ah, isso é. Tem gente que ganha grana com isso e muita grana. Alguns dos homens mais ricos do Brasil já são acionistas da Eletrobras, porque os caras não são bobos, percebendo que aquilo ali dá dinheiro, que aquilo ali dá lucro, eles vão comprar as ações. A empresa é tão ruim, né? O Bolsonaro quer se livrar dela, quer vender, quer privatizar. Só que a empresa é tão ruim, que os caras mais ricos do Brasil, que não são bobos nem nada pra ganhar dinheiro, eles estão comprando ações. São acionistas da Eletrobras. E quem são os acionistas da Eletrobras? Vamos ver se é gente comum? Vamos ver se é o seu José da Esquena? Vamos ver se é Tia Ludes ali da padaria? Vamos lá. Alguns dos homens mais ricos do Brasil são donos da Eletrobras? Alguns deles são Jorge Leman. Sabe quem é Jorge Leman? Dono da Ambev, dono de várias outras empresas. Ele é o maior acionista privado, né? Individual da Eletrobras. Você acha que ele brinca em serviço? Você acha que ele comprou a ação da Eletrobras por quê? Porque a Eletrobras é ruim? Dá prejuízo? Não, né? Outro cara que comprou é o Carlos Alberto Sucupira, que é um grande acionista também da Eletrobras. O quinto mais rico do Brasil é um acionista da Eletrobras e vai ganhar dinheiro naturalmente com a privatização, porque lógico que esses caras vão comprar muito mais ações. Essas empresas vão se transformar na prática nos verdadeiros donos da empresa. Alexandre Beren, o nono cara mais rico do Brasil, também acionista da Eletrobras. E aí tem outros, né? Vários tem outros. A gente não vai ficar aqui lendo cada um deles, né? Então esses caras vão ganhar dinheiro mais ainda do que a privatização da Eletrobras. E agora, a gente, povo, cidadão, pessoa comum, eu, um professor, o cara ali que é enfermeiro, a senhora ali que é médica, fulano, que é auxiliar de escritório, o que a gente vai ganhar com a privatização da Eletrobras? O que vai acontecer no final das contas é que uma empresa que é comprada por capitalistas privados? A lógica de qualquer capitalista é ganhar dinheiro. A lógica de qualquer empresa privada é ganhar dinheiro. Enquanto uma empresa pública, ela tem uma função social. Ela vai tentar vender o preço da energia o mais barato possível, para as empresas brasileiras poderem produzir o mais barato possível, para que o cidadão brasileiro, a população, tenha uma energia o mais barato possível. Agora, quem comprar, um capitalista quando compra uma empresa, vai ganhar dinheiro. Então, lógico que ele vai tentar vender o mais barato possível. Então, pode contar que o preço da energia elétrica, que já aumentou muito nos últimos anos, vai aumentar mais ainda. Pode aumentar, pode contar que a gente vai empobrecer mais ainda, porque é lógico que eles não estão brincando em serviço, não estão comprando empresa à toa. É para aumentar mais ainda o preço. E para a gente ter uma noção do absurdo que tem sido essas privatizações, Bolsonaro pautou, inclusive, a privatização da Petrobras também. Petrobras, que é uma das maiores petroleiras do mundo, patrimônio do povo brasileiro, também criado no governo Vargas. E Bolsonaro agora está pautando, vai vender. Eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Petrobras não vai ser vendendo agora, porque tem que passar pelo Congresso e não dá tempo. Não vai rolar. Isso é mais para agradar o eleitorado dele. É mais para dizer, olha, estou tentando vender, estou tentando me livrar dessas empresas públicas que não servem para nada. É mais para fazer esse discurso. Mas, quando no processo de privatizações do governo Fernando Henrique, que agora voltou com outro governo de direita liberal, Temer agora, Bolsonaro, Paulo Guedes, um grande nome, grande no sentido de famoso, né? Um horror para a história, para a política brasileira, do liberalismo. Nos anos 90, o Brasil não só privatizava e privatizava a preço de banana, o Brasil foi o país que, segundo o país que mais privatizou no mundo, empresas públicas, só perdeu para a Rússia, por motivos óbvios, né? A Rússia era comunista, então tudo era estatal. As grandes empresas eram estatais, então virou capitalista, foi e privatizou tudo e foi a preço de banana também, né? Foi um crime também na Rússia o processo de privatizações. No Brasil, essa privatização foi feita também a preço de banana. E pior que isso, o governo não só vendia a preço de banana, como emprestava através do BNDES dinheiro para poder pagar as empresas. Então, quem ia comprar as empresas estatais não precisava nem ter o dinheiro. era financiado pelo próprio governo brasileiro, através do BNDES, em muitos e muitíssimos anos, né? Aquela dívida ali, para que fosse pago em suaves prestações. Para você ter noção do tamanho do absurdo da privatização de algumas empresas, a Vale do Rio Doce, né? Que era e é a maior mineradora do mundo, né? Só no Pará tem minério de ferro suficiente para abastecer o mundo inteiro, só no Pará. Não tem noção da quantidade de riqueza que foi vendida. O valor que a Vale do Rio Doce foi vendida foi tão pequeno que, com um ano de lucro, esse lucro foi o suficiente para eles pagarem a dívida inteira de comprar a Eletrobras. Vou imaginar o valor aqui, 20 bilhões de reais. Foi o que os caras compraram a Vale do Rio Doce. No ano seguinte, eles tiveram mais de 20 bilhões de lucro. Esses valores são hipotéticos, né? Estou falando aqui agora só para ter uma noção. O lucro que eles tiveram no ano seguinte foi maior do que o valor de compra da empresa. Quem vende uma coisa dessa? É um crime completo. Agora, por que a direita vende tudo? Por que os liberais defendem que deva ser vendido tudo? Qual é a lógica deles? Eles consideram que o Estado é lento, corrupto e ineficiente. E o mercado, o capitalista privado, é virtuoso, eficiente, prático, produtivo. Quanto mais você vender às empresas públicas, quanto mais você se livrar desse elefante, que, aliás, era como o colo representava, como um elefante na propaganda eleitoral do colo, o Estado era representado como um elefante. Aliás, dica aqui de documentário que discute isso de forma detalhada, que é o Privatizações de Estopia do Capital, muito bom, que inclusive passo para os meus alunos assistirem também, que explica o processo de privatizações que ocorreu ao longo dos anos 90 e continuou, de certo modo, uma escala bem menor ao longo dos anos 2000 também, no Brasil. Nesse documentário, você vê detalhadamente ali na educação, processo de privatização do petróleo, processo de privatização das ferrovias brasileiras, etc. E mostra para a gente que esse processo, agora que esse processo está voltando a todo o vapor, na verdade, nunca acabou. A gente está agora com essa lógica criminosa de se livrar, que é o retorno do liberalismo, se livrar de todas as nossas empresas estatais. Para o liberal, ele considera o seguinte, se livra disso, vende ao preço o que for, porque isso não serve para nada, o Estado não tem que ter empresa nenhuma. Então, a ideia deles é se livrar, por isso que eles não estão nem preocupados em vender a preço de mercado. E é lógico que é sempre possível de ter corrupção, possível, diria, provável, nesse processo de privatização, por quê? Quem é que ganha vendendo uma empresa de R$ 400 bilhões é R$ 60, a uma fração, a 15% do valor que ela efetivamente vale. Lógico que os caras que comprarem essa empresa vão ficar muito, muito, mas muito ricos. Vai ser de interesse de muita gente comprar isso a um preço tão baixo. Então, essa lógica liberal que não faz o menor sentido, vê se a China faz isso, vê se a Índia do mundo que estão se desenvolvendo economicamente tem essa lógica privatista, e uma lógica privatista a preço de banana, sem ter critério nenhum, simplesmente se desfaz dessas empresas aí para poder não ter nenhum, na visão deles, prejuízo, sendo que a Eletrobras não dá prejuízo. Aí tem o Corrido que está sendo pautado, outras empresas também. Então, gente, não é uma questão econômica nada a ver que não afeta a sua vida, afeta a minha vida, afeta a sua vida, afeta a vida de qualquer trabalhador brasileiro. A energia vai ficar mais cara. Nós, moradores, nas nossas contas de luz da nossa casa, vamos pagar uma energia mais cara, as empresas vão ter uma energia mais cara, tanto que os industriais brasileiros estavam contra a privatização da Eletrobras porque sabiam que vai aumentar o custo da energia. Se aumentar o custo da energia, significa aumentar o custo de produção no Brasil. Isso significa que os produtos produzidos no Brasil ficam mais caros. Isso significa que a indústria brasileira vai ter menos condições de competir com a indústria chinesa, com a indústria estadunidense, com a indústria francesa e aí menos empregos gerados no Brasil. Enfim, é uma desgraça completa. Ninguém do povão ganha com isso. Só os bilionários que vão comprar ela ganham com isso. E aí vale se perguntar também o que Bolsonaro está ganhando com isso. Qual é a lógica disso? Tem alguma lógica nisso? Qual o sentido? Então, assim, a gente tem que não só frear essas privatizações, a gente tem que reverter a privatização. Tem que estatizar, tem que tomar de volta essas empresas que estão sendo vendidas a preço de banana. Bolsonaro está entregando o nosso patrimônio a preço de banana para os bilionários brasileiros e para os bilionários mundo afora. Aliás, vale se perguntar também que patriotismo é esse que a direita tem. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Ainda tem esperança que não seja privatizada a Eletrobras, mas o que tudo indica sim, ela vai ser a Eletrobras privatizada e a gente vai ter que tentar lutar para reverter isso aí. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Queria convidar vocês a se inscrever e conhecer o meu canal também. O link fica aqui embaixo para quem quiser conhecer. Pedi a vocês para curtir aqui o vídeo, comentar o vídeo aqui na Kiss, compartilhar esse vídeo também, se inscrever lá no meu canal também, se inscrever aqui no canal da Kiss para a gente fortalecer os canais progressistas não só para 2022, para 2022 e em diante. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço.